Salve galerinha, começando mais um vídeo aí do canal E hoje galera, queria estar mostrando pra vocês aqui Estou vindo aqui, passando aqui, falando um vídeo rápido Vai ser um vídeo rápido, belezinha Somente pra poder deixar vocês cientes de como vai acontecer o canal Então é da seguinte maneira Toda segunda-feira eu vou estar gravando com os meninos na casa de Felipe Vou estar gravando o Pergunta Eroia Que vai ser um quadro aí que vai lançar agora pra vocês aí Que é tanto com perguntas, que eu vou responder perguntas no Instagram Quanto as perguntas que aparecerem no YouTube E eu vou estar respondendo pra vocês Vai estar aparecendo o arroba de vocês, a pergunta, como foi feita E vou responder todas vocês no YouTube, belezinha E vai ter também o vlog, né Que é o que está tendo direto agora Que é o vlog que sai toda domingo à noite ou segunda à noite Que é o vlog que eu gravo no final de semana E solto pra vocês Que não tem tanta edição, que é mais... O vlog mesmo é do meu dia a dia No final de semana, de pista, de trilha Resenha com o pessoal, beleza? Então vai funcionar dessa seguinte maneira E vai ter também, galera Toda quinta-feira Que é o TBT Do canal antigo Por quê? O YouTube pra mim é tipo uma forma de uma gaveta Vai ser pra mim guardar meus vídeos Guardar as coisas, as lembranças E eu uso ele dessa forma O canal é uma coisa que eu tô levando a sério Que eu tô brincando com os meninos Mas Querendo ou não, é uma brincadeira isso tudo Porque Ao final de tudo, lá na frente vai servir como lembrança E Toda quinta-feira Eu vou estar passando aqui pra vocês Lançando um vídeo que era do antigo canal Porque o antigo canal, pra quem não sabe Eu perdi o acesso dele E tô tentando excluir Porque tem muita gente que tá seguindo Esse canal E esquecendo desse aqui Então eu vou tentar de alguma maneira Excluir aquele canal Beleza? E O que eu tenho pra passar pra vocês é isso A tabela de como vai acontecer os vídeos aqui na semana Domingo ou segunda Vídeo de vlog Sexta-feira vai ter a resposta Vai ter o vídeo completo, mais detalhado Que é o do Pergunta Erroia Que é o quadro que eu vou gravar segunda Então E quinta-feira Vai ter sempre o vídeo Que é o vídeo de Por enquanto, né? Enquanto não acabarem os vídeos Que vai ser o vídeo de TBT Vai estar sempre no finalzinho do vídeo assim TBT Pra quem não conhece o canal É... Vou estar passando aí Pra quem nunca assistiu os vídeos antigos Vai poder ter o privilégio de seguir agora No YouTube E acompanhar com a gente E eu vou estar deixando também, galera O arroba passando agora aí pra vocês Que é pra poder... Vocês me seguirem lá Lá eu tô acompanhando Tô postando coisa 24 horas por dia Moto As algumas resenhas que acontecem aqui com a galera Belezinha? E me segue aí E é isso aí, galera O que eu tenho pra passar pra vocês é isso É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Que é um videozinho curto Mas só pra poder deixar vocês cientes Beleza? Então já deixa o like aí Se inscreva no canal Que vem muita novidade por aí E agradeço a cada um que assistiu até o final Então, belezinha? Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí